Bom, esses dias eu tava rolando a barra do meu canal lá, onde mostra todos os vídeos, e eu tava pensando Mano, há quanto tempo que eu comecei a jogar All-Star to our defense? E cara, dia 9 de março, é março? Eu tava dando uma olhada e dia 9 de março foi quando eu postei o meu primeiro vídeo de All-Star Eu, pra dizer bem a verdade, eu tinha gravado ele no dia 8 e dia 9 foi o dia que aconteceu a primeira atualização, né? Tipo, a primeira atualização que eu tô no jogo E desde então, eu vim jogando, venho jogando, venho jogando, conheci novas pessoas E cara, estou eu aqui hoje pra ver a minha evolução, a Laurinha também tá junto comigo E gente, queria falar que eu posto dois vídeos aqui no canal, já se é o Blox Frit, vai sair agora All-Star Então deixa aquele likeão, vê o outro vídeo também, que é muito top, dois vídeos todos os dias E, né, também meus outros canais estão na descrição, junto com o da Laura, meu orzinho, minha princesa Tá ali pulando, que ela só sabe fazer isso o dia inteiro É a alegria dela Bom, 9 de março, fazem exatamente 23 dias que eu postei meu primeiro vídeo de All-Star Tower Defense Confesso pra vocês, que eu tô falando isso já faz alguns dias Mas eu tô arrumando meu horário, eu acredito que eu tô quase lá encontrando o equilíbrio Entre produzir vários vídeos, jogar, inclusive eu quero fazer live com vocês Porque tem muita coisa que eu acabo fazendo off-video, que eu quero fazer em live E daí, mano, talvez ou eu grave em lá, eu não sei, mas isso é uma coisa que a gente deixa pra live Eu acho que eu vou deixar a onde eu vou fazer live aqui embaixo, na roxinha, se é que vocês não entendem A Laura também acho que vai voltar a fazer live lá Então segue a gente, vou deixar a menininha da Laura também Enfim, e bom, nesses 23 dias, né, nesses dias que a gente, que nós jogamos All-Star Isso foi tudo o que eu conquistei Basicamente, muita gente ficou indignada, falando, achando que eu gastei alguma coisa com o Robux Não, eu falo isso de coração aberto pra vocês, eu não gastei absolutamente nada Eu simplesmente fazia aquele bug que eu ensinei pra vocês e sempre me veio raro Sempre me veio mega raro E sempre funcionou comigo, funcionou com a Laura E bom, nesses 23 dias, essa querendo ou não foi a minha evolução, foi tudo que eu conquistei Então eu consegui um Golden Freeza, um Nagato, uma Rukia, um Barba Negra Eu tenho um Irving 80, eu tenho o Goku Rosé Black, Black Rosé Enfim, level 51, eu tenho um Gon, level 20 Eu tenho um Kira, level 80, o meu Hulk, level 80 Meu Sasuke tá level 20, eu tenho um Majin Buu também A minha Bulma tá level 80 E basicamente, essas foram os personagens que eu consegui Os personagens que eu conquistei Eu acho que é diferente, amor, você tem o Gojo O Gojo, o Sasuke, o Mewhawk, o Goku Rosé, o Barba Negra, o Kira, a Bulma Só, só tá Bom Ah, galera, eu tentei pegar o, queria o Freeza, queria fazer o Golden Freeza, não consegui pegar E eu tentei girar no do Barba Branca, também não consegui pegar pra fazer o Barba Negra 6 estrelas Onde você tá? Tô aqui no spawn Vamos ali no modo Infinity Porque, mano, eu lembro que eu achava, tipo, o que eu falo que eu acho que é engraçado Que quando eu comecei a jogar All Star, eu achava, tipo assim, eu tinha um pouco de medo do modo Infinity Você acredita? Ih, eu tô sem time, peraí, deixa eu colocar meu time E, bem, eu queria dizer a vocês, mano, que eu me sinto muito feliz e muito grato ao mesmo tempo Porque, graças a vocês, graças a todo mundo, cara, eu fui super bem recebido Vocês sempre me abraçaram desde o começo, desde quando eu postei meu primeiro vidinho de All Star Tower Defense E desde lá, então, mano, muita gente foi ficando pistola com algumas coisas O que foi, amor? Amor, o Flamingo custa R$2.650 pra colocar no chão Você vai ter que segurar? Não, eu seguro, eu seguro E, bom, acabou que nem eu tava contando pra vocês Acabou que foi se causando muita discórdia É, muita gente aí, né? Porque o Joãozinho chegou cutucando muita gente Até porque, mano, eu evoluí de uma forma bem rápida Eu acabei ficando fora de uma forma muito rápida E isso acabou que assustou muita gente Muita gente achou que eu comprei as coisas Não, eu não comprei nada Eu sou bem honesto contra isso Se eu tivesse comprado, eu teria falado Eu não tenho vergonha de assumir isso ou não Até porque os robux que eu tinha Foi os robux que vieram do prêmio Do prêmio? Acho que é prêmio E se vocês forem fazer a conta, é o suficiente pra fazer mais ou menos a skin que eu tenho aqui Cabelo, máscara Enfim, tô contando isso pra vocês Porque, mano, eu tô muito feliz Me senti muito abraçado Me senti muito acolhido Pela rapaziada da comunidade de Roblox Eu senti um carinho muito grande por todos E eu fiquei muito feliz da receptividade de vocês Porque, mano, antes eu não achava que eu iria gostar Tanto de Blox Fruit Tanto de All Star Torre Defense Mano, eu tô, tipo assim, curtindo pra caramba Tanto que eu tô reassistindo Hunter x Hunter Eu pretendo começar a assistir One Piece Só que One Piece é, tipo, um pouquinho grande, assim, sabe? More? É... Eu vou colocar, fica tranquilo Tá preocupadinha? Tô, um pouquinho É minha nova têntica Barba negra, você já segura-se Bom, e, cara, com o tempo eu fui evoluindo Eu lembro quando eu comecei a jogar o modo Infinity Eu chegava pra lá e falava assim É, segurei até Wave 20 sozinho E hoje em dia É, a gente mó feliz Sim E hoje em dia, tipo assim, a gente evoluímos Não evoluímos Nós evoluímos Nossa, a gente evoluímos E... Mano, é muito bom olhar pra trás E ver como a gente foi crescendo em questão do All Star Em pouco tempo, né? É, em pouco tempo É, eu ainda preciso correr com mais algumas coisas Que eu sinto que eu tô um pouquinho, assim, ainda pra trás Que eu vou correr atrás É, eu consigo... Tipo assim, uma coisa que me deixou um pouco triste É que antes eu tava All Star, All Star, All Star, All Star Tipo assim, eu tava jogando o mesmo negócio Tava de boiando A Laura sabe, era All Star, All Star, All Star Aí chegou num momento que, tipo assim, agora Tem várias coisas pra eu acabar jogando E eu não... E eu, tipo assim, tanto que faz tempo que eu não pego nada na loja Tanto que eu tô ficando sem gema Porque, é... Eu não ando... Você tá jogando Eu não ando jogando o modo Infinity E... Tanto que até veio a última loja Vem o Minato Eu tinha 900 de gema E eu não peguei o Minato É, tem que ser honesto também Quando a gente não pega A gente também tem que falar Que não conquistou Que não conseguiu Bom, faz parte, né? Mas, mano Tô bem Mega Hiper Blaster Feliz E empolgado Pra nova atualização Porque eu sei que vai vir muito mais coisa Eu pretendo terminar o modo história Eu quero fazer a Raid Só que pra fazer a Raid Eu preciso que... Eu preciso de mais gente Porque, por exemplo A Laura, ela tá levando 45 Pra ela fazer a Raid com a gente Ela precisava estar level 50 Então, paciência Dá-lhe dele dole A gente fica só no aguardo Eu vou upar, galera Eu vou upar, relaxa Eu acredito em você, Laurinho Pode acreditar Ó o meu barbicha Quero ver qual que é o efeito do do Flamengo, véi Provavelmente deve ser alguma coisa Com a fruta do... É das cordas, né? Agora, qual fruta dele é de nome? Eu não vou saber falar Cara, eu não tô dando dano Pra formar é... É dificinho, tá? Quanto de money você tá aí? 2.275 Já, já tô coisa E ainda não consigo colocar ele É que você falou que ele é carinho, né? Ele é 2.650 Dizem que ele ataca muito rápido É? Aham Ele é aéreo Caraca, ele é aéreo Mor, vem ver Peraí, peraí, peraí Que o negócio aqui tá ficando tenso Você viu? Ele tem um de ataque speed Ele ataca muito rapidinho Um segundo É igual o... Mustang Caraca, eu coloquei ele aqui nessa pedra Ele foi lá pra cima Parece que ele fica meio que voando, né? É Nossa, eu vou lá Eu quero ver... Loucura Eu quero ver o pano aí Quanto de ataque ele dá? Ele dá 100 É level 1, né? Então, eu quero ver nas próximas É, já tá na hora do pai colocar o meu Hulk ali E cara, é engraçado que como... Como a gente entrou, a gente... Tipo assim, todo jogo, né? Que a gente começa a jogar A gente nunca sabe de nada, né, mano? E com o tempo, nós vamos aprendendo Nós vamos evoluindo A cada dia que passa, a gente... A gente vai descobrindo mais as coisas E isso, mano... É... É muito gratificante você ver que você tá progredindo Que você tá evoluindo num jogo Isso é... É muito bom Tanto que a Laura sabe Eu fiz uma promessa pra ela Não vou falar qual promessa que é Mas ela sabe Quando eu cumprir, vai ter vídeo aqui, hein? Ui... E eu vou cumprir Você é tipo... O... Minato Relâmpago amarelo Ó, vou dar uma upada nele Vamos ver se vai mudar alguma coisa Tá, upa aí Quanto que é pra upar ele? 2.500 E agora 3.000 Nossa, não consegui clicar nele? Ixi, 4.000 Como você clicou nele? Aqui na roldaninha Cara, ele ataca mais rápido que um segundo, amor É 0,9 milésimos Caraca, rapaziada Ele não é meta, não? Ele não... É porque ele dá pouco dano Mas talvez com o Irving Cara, eu não tô conseguindo... Olha onde ele tá, amor Olha aqui Então... Você clica aqui, amor Pra mim ele tá aqui, ó Você clica nessa coisinha aqui, ó Ah Cara, ele fica voando pelo mapa, rapaziada Que loucura Do Flamengo Que loucurinha Dá o último upgrade aqui E pronto Deixa eu ver minhas Buma 3.600 Já terminou de coisar, só... Ainda não Larará Tá vindo aéreo já Ó, já dei 57 milhões de dano, ó Viu? É, tu tá danudo, hein? Você viu que é mil, né? Hã? Você viu que é mil, né? Não tinha visto Ela tá prestando atenção no do Flamengo dela Mano, ele tá loucão, véi Nossa, ele tá birutinha Mano, ele fica dali voandinho, ó Ele tá birutinha, amor Tá doidinho no anzol Tá o quê? Vou upar ele no último, eu acho Upei no máximo Nossa senhora, agora ele ficou louco É, ele dá pouco dano Mas, meu, ele ataca 0,7 milésimos Num range de 39, véi É, o range dele não é muito alto Talvez colocar a Cusurvinha ali É, então, é isso que eu tô pensando Vamos ver Mano, mas olha onde ele tá Pra onde ele tá pra você? Ele tá aqui, ó Pra mim, pra mim, ele tá aqui, ó Ah, e agora ele voltou Ele voltou pra cá Ele tá aqui, ó Ele é louco, mano Ele é, mano Doidão Agora ele tá dentro da pedra pra mim Nossa, do Flamengo Você decida, filho Que loucura, gente Ele dá pouco dano mesmo Mas, talvez, evoluindo Não sei Eu vou testar, galera Eu gostei dele Por causa dos personagens exóticos Pronto, minhas bulminhas já estão estralantes Nossa, fizemos a limpa, hein É que agora os milhau que começam a bater lá na frente Daí, qualquer coisa você já pode começar a colocar aqui Que eu já vou colocar meus ervin Eu vou tirar minhas ruquiezinhas que tá aqui também Já vou colocar lá pra frente Que eu coloquei elas aqui, mas só pra... Pra tancar Só pra segurar no começo Cara, gostei dele, amor Gostou, mas gostou mesmo Ah, eu acho Que eu queria que ele desse mais dano Talvez um do Flamengo Nossa, ele tá dentro da pedra Tá aqui, ó Pra mim também Nossa, que bicho doidinho, velho Olha lá, olha lá, amor Seu laru tá tirando um saco Eu ia falar Pokémon agora sem querer Que isso, João Paulo Tá doidinho, birutinha O Joãozinho tá birutinha, galera Birutinha Deixa eu ver Eu consigo colocar mais um milhawk? Não sei se é o meu último É o meu último Acho que agora eu tenho a quantidade de milhawk aqui Um, dois, três, quatro Não, acho que vai mais um Tá, não Só achei ele caro, hein Pelo tanto de dano que ele dá Ele tá caro É, vamos ver posteriormente, né Depois que eu colocar os meninos aqui, ó Vou colocar um pouquinho pra trás Se bem que daí não pega os Kira Ó, tem que depois tomar cuidado com os Kira ali Pra pegar Eu coloquei mais pra cá Pra... Nossa, eu usei Shenzhou sem querer Fui opar os Shenzhou Pra pegar os do Flamingo Ó, tá pegando até o último ali, ó É que eu acho que você já também Já colocou basicamente tudo, né Eu só coloquei do Flamingo Não, então De do Flamingo Já coloquei tudo Tá tudo padinho Dá o upgrade aqui no Barbie No Barbie? É Cara, mas eu achei engraçado Colocar as Rukinhas aqui Ah, é diferente É algo que, tipo assim A gente não tá acostumado Aí a gente vê e fala, tipo Fica rindo os línguas, Laura Eu achei muito engraçadinho, meu A Sampras, ele realmente é bem caro Eu vou conseguir colocar o Kira só Bem mais pra frente Ah, eu tô focado em colocar Colocar os outros aqui também Cara, e ele tá ali, velho No voo dele, mano Eu vou desabilitar já as animações Porque logo, 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 breve Né, já sabe Logo, 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 breve Breve, breve, breve Vamos Logo, logo, breve Akunai morreu Akurama morreu Ai, gente Tem um amigo nosso O nome dele é Tufi Aí ele ouviu o rap dos olhos Ele ficava Akunai morreu Aí eu falei Não, não é Akunai É Kuinato, Fica Aí ele Akurama morreu Muito bom Ah, pelo menos ele ouviu o rap Aí já é um avanço Ah, ele ouviu o rap Um que tá na minha cabeça É o do Killer B Todoro Nararô 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 Ele pediu pra Nararô E o Killer B Nem sei se é assim a letra É um negócio assim Já tô começando a colocar uns Kira aqui Só por Só por percussion É que eu acho Quando tiver no final Eu não vou conseguir colocar É... Eu vou ter que vender as Buma É, eu também acho O problema é que eu tenho o Gojo Amor, eu vou colocar um Kira aqui no limite Que é pra você saber até onde ele mais ou menos pega, tá? Ai, os Kira tão bonitinhos Ô, mas fica o status do Flamingo no ombro, hein? Nó Ô, ele foi um dos mais bonitos que eu achei que fica no ombro Esse casaco dele com textura, caraca É, essa capa dele de Flamingo é muito joida Muito joida louca É, eu vou ter que tirar os efeitos também porque já não tá dando Amor, tô achando que eu vou comprar um óculos igual o do Flamingo Ô, muito estiloso, cara Ele é muito estiloso, de verdade Vou andar com uma capa assim também, o que você acha? Não, aí já é demais Uma capinha Aí você tá querendo apelar Capinha do Dodds, Dodds Flamingo? Não, fica feio E do Barba Negra? Ah, do Barba Negra vai acontecer Vou deixar uma barba igual a barba dele Vai demorar acho que 60 anos Não, faço implante, implante barbial Implante barbial? É Meio golpe Você acha? Uhum Eu não acho Ah, meu Flamingo ficou sem graça aqui, ó Não gostei dele paradão Por quê? Ah, você desativou os efeitos? Uhum Ele tá paradinho aqui agora Antes ele era mais da hora É, então Agora comecei sem graça Ele dá dano em... Ah, ele é aéreo, né? Que pergunta meio B Meu, mas o que me chocou foi esse 0,7 milésimos É bem rápido Ó, se a gente for fazer um cálculo matemático Se é um personagem que tem, por exemplo, igual o Barba Negra Que tem 8 segundos Ele ataca 7 Então quer dizer que ele vai atacar 10 vezes Enquanto o Barba Negra ataca 1 Se ele tá dando 175 de dano Ele vai dar 1.750 de dano Porque nesse tempo ele atacou 10 vezes Então, tipo assim, ele dá mais dano que o Barba Negra Pra, tipo, ter uma conta É Tipo, ele praticamente vai dar o mesmo dano que a Hulk Ele... Mano, ele é fortinho sim, véi É Mas tinham já me comentado que ele era forte? Ó, só meus Kira aqui O bonde dos Kira é level 1 Tem que upar os bichos Eu ainda nem coloquei Kira O que que você tá colocando agora? Você já upou todos os do Flamengo? Só falta tirar esse daqui depois e colocar pra lá, né? Pronto, eu coloquei todos os meus Kira A única coisa que falta agora é upar Fiz o esquadrão da Super Nani aqui Tá, tem o Barba Negra Boconaro Boconaro Do nada Do nada Ninguém Ninguém Ah, a Laura Boconaro E o Zorv ainda nem entrava em ação, hein? Não Já já vou começar a fazer já Porque daí, né? Já vai começar a passar Vira essa boca pra lá, menino Não, vai começar a passar aqui, né? Ai, fiquei com um presentinho Só um presentinho de money Se o Barba Negra fosse um pouquinho mais rápido, mano O slow dele ia ser muito apelão Porque, mano, ia dar slow praticamente toda hora Boconaro Boconaro Vamos, Barbixão E aí, suas expectativas são grandes? Até qual wave a gente vai chegar, Laurinha? Faça suas apostas Faça suas apostas Ah, eu acho que a gente chega no 60, hein? Com 60? É Ai, eu acho que não Olha, a última vez a gente chegou no 59 Ah, mas eu trouxe um Doflamingo level 1, né? Ah, mas você trouxe um Sasuke aquela vez Ah, mas o Sasuke é bom Sabe, o Doflamingo, ele dá dano em um só Ele dá dano em área Como eu sei? Bom, vou começar a dar o Shinzo aqui Shinzo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora vai, hein? Agora vai Ó, já tá com 331 Isso que o buff ainda nem tá, tá bala O buff melhora depois? Melhora? Ah, nem comecei a fazer ainda Boconaro Será que todo mundo sabe jogar com o Irving? Ah, acho que não Acho que não Precisa saber disso daqui Na verdade tem até como você fazer o que eu chamo de corrente, né? O corrente tu consegue até se desvirar Mas esse daqui acho que tem que ter um Tem que entender Não é tão difícil, mas tem que dar uma entendida Ó, vamos lá, hein? Vai chegar o momento de ver o seu Doflamingo, hein? Beleza Ó, Laurinha preparada? Preparadinha 525 Level 1 Com 7 de coisa? De segundos? Milésimos? Por exemplo, se ele atacar mais ou menos no tempo da Hulk ali Que é 6 segundos Ele vai dar 5 mil de dano em 10 segundos Em 7 segundos 5.250 de dano em 7 segundos É esse o dano dele É forte? Level 1, né? Level 1 é forte É mais que o Sasuke Eu acho O Sasuke ele ataca em 3.5 segundos Ele dá mais ou menos mil e pouquinho de dano É mais forte que o Sasuke Aham Só que talvez a única desvantagem do Doflamingo É que eu estou achando Que ele talvez ataque uma tropa só por vez Hum... Deixa eu ver, todos upado 1 upado 2 upado 3 upado 4 upado 5 upado 6 upado 7 upado 8 upado Tudo meus que eu acho que está upadinho Que gracinha Tudo bonitinho ali, ó Começou a passar, hein? Caraca, eu já estou com 1.400.000 É? Isso que eu acho que é tudo questão dos mini não Aqui Mais um Shinzo Colocar as Rookiezinha aqui, ó E já já começar a colocar os Barba Negra Agora eu não lembro se eu vou ter que vender minhas Buma Eu acho que se pá, eu vou ter que vender as Buma, hein? Eu estou conseguindo colocar tudo tranquilo Nossa, mano Eu gosto desse Dandahu Que é velho 4.300 e tarará, velho E ela congelinha Ui, ui, ui Coisa boa Buffar o Barbotia Posso deixar o Buff morrer Nossa, já começou a congelar ali já, Fih Nossa, essa Barba Negra é gostoso, velho Lindão, né? Nossa, é muito bom ver os bonequinhos acelerando Dá até uma sensação de bem-estar É, coisas satisfatórias? Sim Ah, deixa eu ver 1, 2, 3 Opa Será que dá pra colocar mais um aqui? Ah, deu Mano, tá absurdo já 44 Não sei se a gente tá indo bem Bom, eu acho que na 54, 55 a gente usa todos os nossos pires e bola pra frente Sério? Aham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nossa, ainda dá pra eu colocar mais um Barba Negra? Vou colocar mais um Barba Negra Não Deu pra colocar mais um, amor Mais do que 8? Não, é os 8 Eu que... Eu que não... Eu não fico clicando pra ver se tem mais Eu gosto de contar Ó, vou congelar os aéreos, hein Os mil hawk tá tudo batendo aqui Amor, tem um seu que não tá no level máximo É mais pro meinho ali Tá, peraí É Ele tá aqui, ó Boa, morreu Opo, nice Momentos de tensão, galera Agora tá tudo padinho A Rúquia vai congelar A Barba Negra também A gente só tem que tomar cuidado com o aéreo Lauren acha que vai congelar antes dos aéreos Eu acho que é o último aéreo também Esse daqui Depois vai demorar pra aparecer Aí depois ele só vem na... Na wave, acho que 53 Aí quando apareceu os aéreos lá A gente usa só Coisa lindria Chegou na Rúquiazinha aqui O dano... Mano, olha onde meu dano foi Dá muito dano, né amor Olha lá congelando tudo E os meus flamingos tão dando dano? Ou não muito? Olha Acho que eles não dão dano em área Clica neles e vê se o dano tá escrito A-O-E É, então acho que eles atacam um por um Por isso que eu acho que não é tão bom É, pelo menos eles derretem a vida daquele que tá em... Primeiro, então, né? Pelo menos... Eu coloquei... Acabei colocando as Rúquia aqui também Além delas dar mais dano por causa que o Irving tá aqui Elas congelam e o Doflamingo arrebenta Também já vem meio lentinho por causa do Barba Negra E o Doflamingo deve... Mano, se a gente tivesse com a animação aqui... É que não vai dar pra ver Por causa que as Rúquia devem estar, meu, viradas no... Na Elsa ali Só um nevoeiro Nossa, deve estar um negócio absurdo Mas, ó, a gente tá segurando muito bem, eu acho Você achou? Eu acho que sim Pô, Wave 50, papai Aqui o negócio começa a ficar louco, hein, amor? Agora que vem aéreo? Vai na 53 Eu nem precisei vender, Buma Não, também não De dois é mais tranquilo Eu acho que começa a ficar pior pra jogar com três pessoas Eu acho que dois é o meta pro Infinity agora Samar, se você tivesse uma Rúquiazinha Seria God, hein? Pois é, véi Eu tentei pegar ela, hein? Nossa, tá passando ali, véi Nossa, tá com muita vida, mano Vai, desacelera Aí, desacelerou Nossa, véi Não desacelera, mano Tem que tomar cuidado com ele, véi Se pá, vai ter que usar um Kira por causa dele, mano Você acredita? Eu vou pausando ele aqui, amor Vai pausando? Fechou, então Eu vou tomando conta do Zervizinho aqui Pra eles não dar faia na missão Ah, não Acho que mata Acho que mata tranquilo Nossa, tem um passando com muita vida Não desaceleraram Esse aqui eu acho que vai ter que usar Porcaria Deixar ele chegante mais pra frente Virou mais uma wave Acho que se pá, ele morre O que ainda talvez falta um pouquinho pra você, amor É o seu último personagem também É, eu não tenho um slot E eu tenho um personagem que não dá dano, né? Eu fico usando ele que não me dá dano nenhum É, então Você quer usar tu primeiro, os Kira? Não, pode usar É que depois é mais fácil tu ficar parando, né? Por causa dos aéreos Você não acha melhor tu usar primeiro? Eu tô passando muito rápido Eu tô passando muito rápido Usei Não, é tu, não, é tu Usa, usa Ah Não acredito, amor Eu tava lá no fundo Mas eu usei quatro Kira Ele não morreu? Mentira Eu achei que tu não tinha usado Eu usei um ainda Eu usei quatro, ele que não morreu Ele passou com muita vida Não acredito, mano A gente tá vendo tão bem Nossa, mano Aquele lá Aquele lá Ramelou Nossa, mas eu usei quatro Kira e não matou É porque o Barba Negra não desacelerou ele E eu tentei pausar Ele não pausou Nossa, e o meu dano subiu pra 95 milhões É, ó, eu dei 95 milhões de dano Ai, que tristeza no meu coração É, acabou que nem deu tanta gema assim Porque, mano O meu dano já tá, tipo, bem alto Eu pra, tipo, pra conseguir pegar uma quantidade de gema da hora Eu preciso... É, pega um Wave 55 Tá legal Tá bacana Não era o que a gente esperava Mas, né Faz parte da vida É como talvez eu tenha falado Talvez falta um personagenzinho ali pra Laura Talvez faltam algumas coisas pra mim também Porque o meu time... Eu acho que talvez upar Na verdade, não sei Porque muita gente comentou Que se upar no máximo Não faz tanta diferença Não sei Não sei Mas, rapaziadinha É isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Fortalece a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos